No mesmo remo do que eles, não podia beber na mesma caneca, não podia usar o banheiro a hora que eles tivessem. Porque se ele fumar cigarro com outro preso, se ele beber na caneca de outro preso, se ele comer na... A tecnologia chegou em lugares que nem imaginava. Jipe Renegade Quad... ...daquela solenidade que contou... Estamos a 400 metros da estrada. O Ray disse que estaria aqui. Masculina ou feminina estava viva no torneio, então teve um sabor até especial, né? Desse título delas. Elas ganharam da dupla número um do mundo, acho que na... Boa noite a todos. Boa noite a você. Claro, né? Se você gasta mais para pagar a conta de luz para ir no supermercado... ... ... ... ... ... ... ... Seu amor. Público com o título de melhor cachorro em jogo. E o mais importante. Não deixa nada de ser em você. Eles funcionam bem demais juntos. Parabéns. Dá pra dizer que foi o melhor teste que a gente viu até agora, disparado, assim. Mas eu tenho que falar outra coisa, que é o seguinte. A gente vai escolher o Romeo e a Julieta pela dor. Vocês estão com disponibilidade total, professora. Com certeza. E dá só uma olhada no que mais tem de novidade por aqui esse mês. Em agosto. Em agosto. Em agosto. Perdeu em mapa do tesouro. Perdeu todas as referências. Clicou, economizou, viajou. A garganta. É hora de baixar a guarda. Pastilha Asvalda possui ação antisséptica e bactericida que ajudam a proteger contra vários tipos de viroses e infecções. São várias opções com mentol, timol, eucaliptol, própolis, gengibre e com vitamina C. Tenha pastilha Asvalda sempre à mão e pronto. Aqui eu quero amar a Deus nesse cantinho. Com as minhas forças eu estou fazendo algo por aí. Ursos, podem distrair meu pai. Oh, oh, oh. Deixa eu... O que é 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 um porco de vendas e alagrante? O Afgan... 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 ...nessas fontes populares do trabalho, inspirações para a sua pintura. ...nessas fontes populares do trabalho, inspirações para a sua pintura. ...o concurso de abóboras. Keppa e seus amigos estão na escola. Muito bem, está quase chegando o Halloween, criança. ...todos trouxeram suas abóboras? Sim! Eu plantei coli... ...de maioria dos transplantes de pancrancinha, ele também já sai urinando. A melhor coisa, eu lembro até hoje, quando eu estava almoçando... Puta que pariu. Ficou. Agora que está acabando o tempo, é nessa hora que a gente começa... ...Câmbulo e Turbo. Foi por pouco, cara. Não acredito. Aqui de dentro dá pra ver melhor. ...que a duas semanas, o Andy vai dar uma super festa de Halloween... ...que é chegar no estilo Jedi. ...que eu sempre soube que era. Valeu, Levi. Essa foi minha visão. Fim de programa. Essa fala é minha, mas é. Fim de programa. ...de Spring Lake com o Chris Spring Lake. Eu sei! Háááááááák Huh... Tchau! Você poderia ter a etiqueta do implante. A boa notícia é que você tem contratura capsular normalmente... ...por favor, você me mantém informada. ...ou Copa do Brasil, é bom lembrar. O São Paulo está vivo nos três ainda, mas acho que chances de título brasileiro, elas não existem, então é Libertadores e Copa do Brasil. E nesses dois campeonatos, o São Paulo tem todas as chances do mundo. Eu acho que assim, como no Brasil conta muito as últimas duas semanas, então é o melhor time de todos os tempos da última... ...como agora, ó. E a Austrália vai tentar um chute aqui pra direita. Foi a primeira formação lá em Alta, aí para os Obluxos. Cobra rápido aí, os Obluxos. Na tabelinha feita aí do... ...de... ...fódigo também é um co-fánico. E aí... Ela tem a chance de que a gente tem... ...que a chance de que a gente tem que conversar, a ideia, tem que a gente tem... ...recedida ao que a gente tem... ...deciada, que a gente tem conhecione. É a Apher... ...o... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A ideia de diversidade, Marcelo. Camarote. Um bastidorzinho, a Câmara aprovando, apesar da resistência de alguns senadores, várias pessoas de pautar. Da avó, né? Ele mesmo tinha... A Câmara aprovado. O retorno de Saturne O retorno de Saturne O retorno de Saturne Há sentido gastar-se os latidos do coração dessa maneira. Aqui está minha oficina completa. Se ele ficar é um absurdo. Quando eu falei para os policiais que me pararam, eu falei para os policiais que me pararam. Foi um de vocês, criou-nos. E se não foi você, para nós aqui dá no mesmo. Os carros mais icônicos dos anos 80. Pode soltar esse programa aí, amigo. O Luke tentou envolver o irmão mais novo, o Sam, no homicídio. Ficou provado que o Sam nem chegou perto da casa. Até a próxima. E aí Até a próxima, baby. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti